A quem devemos orar? Uma das questões que não reúne consenso entre os fiéis é relativamente ao alvo da nossa oração. Devemos dirigir a nossa oração a quem? Ao Eterno Todo-Poderoso Yahua, a Yeshua ou a ambos? É certo que Yeshua veio representar o Pai, mas como é que ele nos ensinou a orar? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Neste estudo, iremos discutir um pequeno problema que se passa em algumas congregações, que levaram alguns irmãos a considerar seriamente e analisar profundamente algumas práticas que se baseiam em teologias não bíblicas, avançadas por membros de várias igrejas e organizações que as apoiam. Este estudo vem em sequência de um artigo, de uma ramificação da antiga WCG, Worldwide Church of God, denominada a Igreja Viva de Deus, que afirmou no seu website, em um dos seus artigos, que não é errado orar a Yeshua. Herbert Armstrong fez uma afirmação semelhante na edição de maio da Boa Nova em 1960, o que parece ser o ponto de partida de onde este erro começou. Depois de HWA mostrar que Yeshua ensinou-nos a orar ao Pai e tudo o que pedíssemos em seu nome nos seria concedido, seguidamente ele tentou apaziguar os hereges que tinham entrado na congregação e que foram afastados exatamente por exigir que a igreja orasse a Yeshua. Ele disse, abre aspas, nós fazemos, podemos e devemos orar a Yeshua, ainda que os ensinamentos e exemplos bíblicos enfatizem que a nossa oração deva ser dirigida ao Pai. Nós não proibimos as pessoas de orarem a Yeshua, nem é a questão da pessoa a quem dirigimos a nossa oração. Nós não condenamos aqueles que o fazem, mas esses que o fazem condenam-nos por orarmos ao Pai. Mas nós dizemos que uma pessoa que não tem comunhão com o Pai através da oração está desligado de Deus, fecha aspas. Agora, levanta-se a seguinte questão, se o grosso das pessoas apoia esta decisão e provavelmente outros grupos dissidentes da WCG apoiam esta postura, aqueles que fizerem parte dessas organizações e que não concordam com esse ponto de vista podem optar simplesmente por colocá-lo na prateleira, entre aspas, ignorando esse mesmo assunto até o retorno do Messias e mesmo assim ser contados entre os eleitos, visto que é só um por menor? Vamos olhar agora para essa pergunta e dar-lhe a resposta que irá determinar se a lei realmente está a ser guardada entre essas organizações ou descaradamente a ser quebrada de Deus. Então nós agora perguntamos aos ouvintes deste estudo, é errado orar a Yeshua ou a qualquer outro ser que não seja o único Deus verdadeiro, o Pai e Deus de Yeshua Hamashia? Esta pergunta tem apenas uma resposta. E quanto à resposta, temos de ter toda a certeza. Não podem restar dúvidas sobre a posição das Escrituras Sagradas. Também devemos saber que, tanto quanto sabemos, não houve uma única vez nos anos da WCG que qualquer um dos membros de longa data que estavam presentes ao longo desses anos e subsequentes que nunca proferissem ou ouvissem proferir uma oração dirigida a Yeshua e nunca foi ensinado que era permitido orar a Yeshua, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. Tendo por base as Sagradas Escrituras, acreditamos que é errado orar a Yeshua. Devemos pedir em nome dEle, dado que é através dEle que voltamos a ter contato com o Eterno. Mas a oração deve ser dirigida sempre ao Todo-Poderoso, ou seja, orar ao Criador em nome de Yeshua. Isso porque nós falhamos, mas Yeshua, como cumpriu na perfeição o seu propósito, torna a nossa oração digna e por isso oramos em nome dEle. Iremos perceber que, quando se ora a Yeshua, existe uma clara quebra do primeiro mandamento e colocamos outro Deus, entre aspas, diante do Todo-Poderoso, como objeto de adoração e da oração. Tal ação é uma violação flagrante do primeiro dos dez mandamentos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3, Deuteronômio 5, versículo 7. O sentido deste mandamento é claríssimo. Por essa razão, alguns do ministério Armstrong afirmam que o primeiro mandamento se refere a Yeshua, que é o Deus do Antigo Testamento. Mas tal afirmação tem origem num erro crasso de interpretação, que vem do raciocínio corrompido do diteísmo de Armstrong e a sua falsa teologia sobre o Deus do Antigo Testamento, que não é Yeshua, mas o único e verdadeiro Deus e o rei e o rei e o rei e o rei e o rei. Tais pontos de vista também resultaram no sabelianismo, teoria que defende que Deus, Yeshua e o Espírito Santo são diferentes manifestações de um único Deus. Se foi Yeshua que interagiu com os homens antigos, como os patriarcas, Moisés, os profetas e etc., claro que sim, mas ele falou na qualidade de verbo divino. Ele representava alguém superior, o eterno. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, e o Deus de agora, assim como o papel de Yeshua, continua a ser o mesmo, o de ser a palavra, o verbo, o representante de Yahua. Mas o foco da nossa adoração é Yahua, o Pai, o Criador. Sabemos que Yahua é o Deus do Velho Testamento, o Deus do Templo, a fonte da lei e o alvo da adoração, oração e sacrifício. E todos os sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote do Templo, adoravam e oravam apenas a ele. Aqueles que alegam que Yeshua era o único filho de Deus, devem ler nas Escrituras passagens que não suportam a ideia de uma teologia de dois ou três deuses verdadeiros. Gênesis 6, versículos 2 a 4, Jó 1, 6, Jó 2, 1, Jó 38, 7. Todos da hoste espiritual são filhos de Deus, assim como os homens se tornam filhos de Deus. João 1, 12, João 10, versículos 34 a 36. Yeshua é chamado de filho unigênito, porque é o único gerado a partir do Pai, e todos os outros filhos foram feitos a partir de Yeshua. João 1, 3. Yeshua serviu de modelo na criação dos outros anjos, mas ele é o primogênito da criação. Colossenses 1, versículos 15 a 16. Pode parecer complicado aparentemente, mas Yeshua é unigênito, na medida em que é o único do seu tipo, já que foi a primeira criação de Elohim, e toda a restante criação, as hostes celestiais, o homem, os céus e a terra, foi feita por meio de Yeshua. O eterno Deus está acima do próprio conceito de existência, porque ele não veio a existir, já que é eterno, sem princípio e nem fim, que habita no mundo não existente, na luz inacessível. Ele está acima do conceito existência, porque a existência é um conceito inferior, algo que surgiu. E a rua não surgiu, ele é. Já Yeshua teve um princípio, Yeshua dá substância ao conceito de existência. Foi ele que deu início a esse conceito, porque Deus criou-o a partir dele. Assim, a existência tem o seu princípio, quando Yeshua passa a existir. No entanto, aqueles que são considerados santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho e a fé de Yeshua, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, nunca orariam a outro Deus que não seja o único Deus verdadeiro, o Deus Pai, como Yeshua nos ensinou claramente no seu ministério. Quando os discípulos perguntaram a Yeshua como deveriam orar, por acaso Yeshua indicou outro alvo para o qual deveríamos nos dirigir em oração a outro que não o Pai? Por acaso ele acrescenta e ocasionalmente façam a vossa oração orientada a mim? Claro que não. De maneira nenhuma, Yeshua, nas escrituras, de maneira nenhuma, Yeshua, nas escrituras, ensinou que a oração fosse dirigida a ele. Ele nunca o fez. Isso seria quebrar a lei de Yahua. Vejamos como ele nos ensinou. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Mateus 6, 9 a 13. Yeshua disse, Orareis assim, referindo-se assim, como um modelo de oração. Essas palavras não foram feitas para ser repetidas na íntegas, na repetição sem sentido. Aliás, Yeshua mostra-nos isso no mesmo. No versículo 7. E orando, dão os reis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mas sim, era a instrução em como estruturar toda a oração ao Pai. É essa a linha que deve seguir a oração. Primeiro, devemos reconhecer quem ele é e ansiar pelo seu governo. Segundo, agradecer tudo aquilo que ele nos dá. Terceiro, reconhecer que somos pecadores, isto é, transgressores da sua Torá. Quarto, pedir perdão pelas nossas faltas, pois somos todos culpados pelo sangue derramado de Yeshua, pois sabemos que Yeshua cumpriu o propósito de levar sobre os ombros os nossos pecados. Quinto, pedir que Yahua nos livre de todos os malefícios deste mundo. Sendo estas as palavras de Yeshua, esta resposta será suficiente para aqueles que usam a lógica ao ler a palavra de Deus. No entanto, os argumentos torcidos fazem surgir falsas doutrinas, que os homens tentam desesperadamente agarrar, que idolatram os outros homens, ignorando a palavra de Yahua. Ignorando a instrução de Yeshua, os homens ainda ensinam que não é errado orar ao Filho de Deus, Yeshua, o intercessor e mediador da nossa oração, é uma tentativa de justificar a teologia perversa de ter dois verdadeiros deuses, que é também conhecido como diteísmo, dois coiguais, ou seja, coeternos. Outra forma fácil de refutar a ideia de ter dois seres coiguais, como deuses, é o fato de o Cristo, Yeshua, ser nosso sumo sacerdote. Todos os sacerdotes, não importa se altos ou baixos, serviam e adoravam um Deus acima deles. Eles não podem ser ao mesmo tempo sacerdotes e objetos de adoração, pois isso é idolatria. Agora a pergunta, Yeshua é um Elohim? Claramente. Assim como os anjos são Elohim, e mesmo Moisés foi um Elohim diante do faraó, visto que representa a Yahua. Os juízes eram como Elohim, porque exerciam juízos em representação de Yahua. Claro que Yeshua é um Elohim claramente maior que os anjos. É um Elohim cheio do Espírito do Eterno, já que a ele foi dado autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra. Mas ele não é o Eterno Deus Todo-Poderoso. Yeshua tem um Deus. Ele testifica isso diversas vezes. Já o Eterno não tem um Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nada há superior ou semelhante a ele. Vejamos uma das escrituras que os defensores do diteísmo, binitarismo e trindade usam para justificar esse errado ensinamento de orar a um Elohim que não o pai, ou seja, a Yeshua. No livro de Atos, capítulo 7, encontramos o relato do apredrejamento de Estevão. Há muitas pistas neste capítulo a respeito do porquê de Estevão ter dito o que disse e para quem ele disse isso. Mas é preciso conhecimento das escrituras para harmonizar o sentido, juntamente com a tradução correta dos escritos. A escritura que estes homens citam como o texto de prova para justificar que a oração a Yeshua é válida é o versículo 59 do capítulo 7 de Atos. Na Bíblia RSV lê-se assim E apedrejaram a Estevão que, ao orar, dizia Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Noutras traduções, a palavra orar também é usada, mas a palavra grega na escritura é Epicaléu, que, na concordância de Strong, é a palavra G1 941, significando chamar ou apelar a. Muitas outras palavras são usadas para indicar oração no grego e Epicaléu não é uma delas, a menos que os tradutores usassem, neste caso, em Atos 7, 59, numa tentativa de reforçar a sua teologia defeituosa. A questão de Estevão a dirigir-se a Yeshua e não a Deus pode ser compreendida se a passagem for lida e compreendida juntamente com outras passagens, confirmando o contexto do porquê dessa interação ter ocorrido. Se lermos o texto, alguns versos anteriores, vemos que em Atos 7, 35 a 38, diz A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo Quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus a ser como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no mar vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele que Moisés, que disse aos filhos de Israel, O Senhor vos levantará de entre os vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para Nolosdar. Aqui afirma-se claramente que o ser que tinha falado e apareceu a Moisés, é dado o título de anjo, e que não é outro ser, senão Yeshua, pois é Yeshua, o verbo, a palavra, o representante do eterno. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era uma chia. 1 Coríntios 10, 4 Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se com coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2, 18 Isso significa claramente que a oração a Yeshua é adorar um dos filhos de Deus, que é classificado nas escrituras como um malar ou mensageiro. Isto quebra o primeiro mandamento definitivamente. Então por que Estevão apelava para Yeshua, que está assentado à direita do pai? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59 Da King James, lê-se, e apedrejavam Estevão, que clamavam a Deus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foram feitos acréscimos a palavra de Deus pelos tradutores. Ver a versão Marshall, assim como o texto Receptos. Como mostram os versículos anteriores, Atos 7, 48 a 58 Claramente que Estevão está orando a Deus, o Altíssimo. É Deus que ele vê no espírito do filho do homem, que está em pé à direita do pai. O filho recebe o espírito do pai, porque é através do filho que chegamos ao pai. Logo Estevão depende do filho como intermediário para chegar ao pai. Em algumas traduções, a palavra orou também é usada, mas como dito, a palavra grega usada nas escrituras, na concordância de Strong, é G1941, epicalel, que significa chamar ou apelar a. Esta não é uma oração de Estevão a Yeshua, mas um apelo semelhante a quando Pedro gritou a Yeshua para que o salvasse, quando este estava a afundar na água, depois de sair do barco ao encontro de Yeshua. Mateus 14, versículos 28 a 30. A Bíblia diz, como iremos ler, que é Deus o pai que determina as tarefas dos seus filhos, os anjos, com o dever de recolher o espírito dos eleitos entre os filhos humanos quando morrem. Estevão, no momento da sua morte, sabia disso, e através da sua visão, é levado a entregar o seu espírito ao mensageiro do Eterno, que é Yeshua, e que lhe apareceu juntamente com o pai nos últimos momentos da sua vida. Esta tarefa dos mensageiros está claramente definida nos evangelhos. O inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo, e os cefeiros são os anjos ou mensageiros. Mateus 13, versículo 39. E ele enviará os seus anjos ou mensageiros com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos ou mensageiros e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, versículo 27. A resposta é simples. Não se pode orar a Yeshua e guardar o mandamento de Deus. Os anjos que recolhem as orações dos santos, Apocalipse 5, 8, não recolherão nenhuma oração dirigida a Yeshua, que é um mensageiro do Eterno, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, perante a vida e o verdadeiro Deus, o nosso Pai que está nos céus. O sumo sacerdote não é adorado nem tem orações dirigidas a ele. É a cabeça de uma ordem de sacerdotes que se estão a tornar Elohim, como o anjo do Senhor diante deles. Zacarias 12, versículo 8. Esta é a ordem de Melquisedeque, muito antes de Levi, que ainda estava nos lombos do patriarca Abraão. Levi é, portanto, um subordinado de Melquisedeque, uma figura do Messias. Hebreus 7, versículos 9 a 10. No entanto, foi-nos informado por membros dessas congregações, que esta prática está a entrar de forma confusa no ministério da igreja, e está a prevalecer em algumas delas, como é o caso da Igreja do Deus Vivo. Um dos seus membros foi ouvido a iniciar a oração, dirigindo-se ao Pai, e depois dirigir a oração para Yeshua, e por fim voltar a dirigir-se ao Pai, tudo na mesma oração. Da mesma forma que o diteísmo, o binitarinismo, e agora a trindade, destroem as igrejas pelo mundo, a ideia de orar a Yeshua, ou qualquer outro ser que não seja Yahua, o Deus único e verdadeiro, é uma heresia. Esta é a doutrina da verdadeira congregação do Eterno, e qualquer um que dirija a sua oração a Yeshua, publicamente, ou em segredo, em vez de o fazer para o Pai, e lhe pedir e agradecer em nome do Filho, como a palavra nos ensina, certamente será rejeitado. Acredito que haja muita boa gente, que o faça inconscientemente, e sei que Yahua conhece os seus corações. Mas, se percebemos o erro, e continuamos a insistir na sua prática, deixaremos de estar isentos de culpa. Que Yahua nos dê sempre o correto discernimento, para que possamos distinguir o certo do errado. Shalom.